As pessoas não podem ficar esperando apenas do governo, apenas dos puri. Elas têm que assumir a responsabilidade e não só ficar chorando. Eu acho que de vez em quando uma mãe perde um filho ou algo parecido, acontece uma desgraça e você vê então os parentes, aí precisa fazer alguma coisa, aí organiza um movimento com nome, não sei o que e tal, e depois desaparece. Por que não faz isso um cotidiano, independente do que ocorrer ou não com a família? Por que não faz antes de acontecer? Olha, Zanello, até um comentário interessante. Nós estamos num momento crucial no Brasil, que é a discussão da reforma política, não é? Então nós estamos hoje discutindo o que o pessoal acabou de colocar. Ontem estive na Fiesco para escutar uma palestra do ministro Ricardo Lewandowski. Perdi duas horas do meu cotidiano de ganhar dinheiro para ir lá. A gente tem que se envolver. Porque eu queria me informar, para saber o que eu vou... Dentro das possibilidades que nós temos hoje dessa reforma política, o voto distrital, por exemplo, que em questões regionais, como nós estamos discutindo aqui, é importantíssimo, não é? Se a gente pensar em termos de como a gente pode participar mais com o voto distrital, que é uma das melhores propostas, na meu ver, na discussão, você vai poder ter consciência de quem é o seu representante. E você pode... Vila Formosa vai saber quem procurar, não vai ficar... Exatamente. Não é isso. Tem quantos habitantes Vila Formosa? Olha, Vila Formosa, nós estamos mais ou menos com 170 mil. E esta conta nós fazemos em função do número de eleitores. Nós temos por volta de 110 mil eleitores. Elege dois deputados. Certo. Elege três vereadores e nós já elegemos, entendeu? Olha, não sei se você sabe, mas São Paulo é curral eleitoral de candidatos que estão de fora de São Paulo. Nós elegemos muito poucos deputados na cidade inteira de São Paulo, na região de São Paulo de Vila.